Imagine um tempo distante onde os deuses e o supremo interagem com seres humanos. Imagine as histórias dos épicos sendo contadas valorizando o aspecto mais místico e profundo da literatura mais antiga da Índia. Um lugar onde você pode descobrir os significados das danças mais tradicionais, sem precisar viajar até o oriente. Onde as histórias dos templos e suas divindades ainda são preservadas. Tudo isso é acessível na palma de suas mãos. Entre no Youtube e digite histórias da Índia Antiga e conheça a Índia Milenar que pouco é comentada.